Apetece cantar, mas ninguém canta Apetece chorar, mas ninguém chora Um fantasma levanta a mão do medo sobre a nossa hora Apetece gritar, mas ninguém grita Apetece fugir, mas ninguém foge Um fantasma limita todo o futuro a este dia de hoje Apetece morrer, mas ninguém morre Apetece matar, mas ninguém mata Um fantasma percorre os motins onde a alma se arrebata Oh maldição do tempo em que vivemos Sepultura de grades cinzeladas Que deixam ver a vida que não temos e as angústias paradas